Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria Ter do mato um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Por ser Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Já me dá contentamento Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir Me faz sentir alegria Eu só queria Ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Quem é mais ou menos homem, irmão? Sua rainha tá ciscando Já era O país tá no abandono Já era Os mandantes tão brigando Já era O planeta tá morrendo Já era Vai! Quem é? Quem é mato Quem éres? Quem éres! E esconder minha tristeza Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Aplausos Aplausos